Ei, você que gosta de música sertaneja, conhece o canal sertanejo de todos os tempos? Pois então aqui você vai curtir o melhor da música sertaneja de todos os tempos. Artistas consagrados e também artistas desconhecidos vão desfilar por aqui. Não deixe de se inscrever, canal sertanejo de todos os tempos, mais um canal da produção by Marcos pra você. Só música de qualidade, música sertaneja apaixonada, música do coração. Canal sertanejo de todos os tempos, você se inscreve através do link na descrição deste vídeo. Confiram o canal sertanejo de todos os tempos. Artistas como estes vão desfilar por aqui. Não deixe de se inscrever, curtam e comemorem com a saudade no coração o melhor da música sertaneja pra vocês.